Não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei Chegou o carnaval, ela não desfilou Eu chorei, na avenida eu chorei Não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei Não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei Que ela sabe que ela sabe que é feliz, feliz, feliz Tomei o corpo de uma raça, que não tem medo de cachaça Que eu tanto amei Touaco de um знаю, a cabrocha que euanto amei